Música Saudações, estimada comunidade brasileira de Fallout 76 Meu nome é Draco Jenkins e bem-vindo a mais um vídeo Desta vez falaremos sobre a build sangrenta do Fallout 76 Esta build certamente é a mais poderosa em questões de números de dano Então se você tem curiosidade e planeja destruir todos os seus inimigos Especialmente em PVE, eu recomendo muito que fique até o fim Pois bem, primeiro precisamos falar porque esta build é forte Você vai conseguir verificar que o armamento Ele sempre vai ter um encantamento chamado Sangrento Para poder utilizar nessa build Os efeitos lendários Sangrento Eles aumentam o seu dano quanto menor for a sua vida E existe uma porcentagem de dano que será aumentado de acordo com a vida Quando você tiver com até 80% do seu HP A sua arma vai ter um encréscimo no número de dano de 25% A 60% de HP, o dano da arma vai ser aumentado a 50% Em 40% do seu HP, o dano da arma vai ser aumentado em 75% E a 20% do seu HP, o seu dano vai ser aumentado em 100% Ou seja, o dobro Por esse motivo, que é muito normal que vocês vejam Diversos jogadores, quando estiverem em equipe Com um nível de radiação muito alto Você pode ver no meu canto inferior esquerdo Onde está escrito PV Uma barrinha vermelha na minha vida Essa barrinha vermelha é o nível de radiação Tá vendo? Esse nível de radiação reduz o meu HP E, olha só, estou com 60 de 243 E quanto menor o meu HP, maior é o bônus para a minha arma Eu acredito que eu não esteja inferior a 20% Mas mesmo assim, já dá para você ver Que isso aí influencia no dano da quebra galho Que está o que? 234 E o dano da Handmade Do rifle caseiro Que está 225 Pois bem Mas isso não é a única coisa que a build sangrenta influencia Não é apenas você ter um armamento sangrento Que vai deixar a sua build pronta Então vamos por partes A segunda parte dessa build É você entender um pouco sobre os perks Que fazem ela ser tão boa Primeiramente É sempre importante você ter o perk Isso para qualquer build, tá? Se você quiser dano Ter o perk caos sangrento Porque ele vai aumentar o bônus de dano em 15% Se estiver no nível 3 Na sua arma Então isso já é muito importante Mas é claro que Agora indo mais para o coração da build Sangrenta Que você não pode esquecer a Fúria Nerd Porque enquanto você estiver Abaixo de 20% De saúde De vida Você vai ganhar 40% de resistência A dano, tudo bem E 20% de dano Isso que é interessante Vai aumentar ainda mais o dano da sua build Então veja bem Você já tem 100% da arma Já tem 15% do caos sangrento E mais 20% Da Fúria Nerd Então você já tem 135% a mais de dano na sua arma Até aqui Interessante Se você é um sujeito que gosta de usar Armamento corpo a corpo Também é interessante você ter esse perk Esse perk pode ser Utilizado tanto para dano Quanto para utilidade de vida Tá? Qualidade de vida, perdão Porque ele vai aumentar a sua força Quanto maior a sua radiação E o máximo que você vai conseguir Ter é um bônus de 5 de força Que já é muito Faz uma grande diferença Para o dano da sua arma Corpo a corpo Tá? Além disso Nós temos outros perks De qualidade de vida Esses que eu mostrei para você São os perks que influenciam no seu dano Para a build sangrenta Em qualidade de vida Aqui em sorte A gente vai ter um perk Muito interessante Chamado Acaso Tá? Quando você tiver com menos 30% de saúde Você vai ganhar uma porcentagem de chance De evitar dano No nível 3 45% evitar dano É muito bom isso daí Cara Eu já perdi as contas De quantas vezes eu Já fui salvo por esse perk Não só por dano de inimigo Não só por dano de inimigo Como também por dano de queda Explosão Muito interessante esse perk Além disso Além disso Nós também temos em agilidade Outros dois perks Interessantes Nós vamos ter O sobrevivente inato Vamos até ele Sobrevivente inato Olha só Quando você atingir Uma porcentagem De saúde Vai ativar o uso automático Dos team packs A cada 20 segundos Então é até interessante Você usar isso daí Se você tiver bastante Steam pack Quiser ter uma sobrevivência Elevada E não Não ligar pra Sempre tá usando aí Um steam pack E além disso Também tem outro perk Interessante Que é A corrida do morto Esse perk aqui Eu utilizei muito Na época que Nós tínhamos as Vault Raids Na Vault 94 Tá Quando Você tá com Quando a sua saúde Estiver abaixo De 40% 50% Você vai receber Um bônus de velocidade No nível 2 Você vai correr 20% mais rápido Tudo bem Você vai gastar Um pouco mais de PA Mas Essa movimentação Ajuda muito Principalmente Se você precisar Fazer uma coisa Muito rápida Não quiser evitar Inimigos Ou até Alcançar algum jogador Que tá fugindo de você Em PVP Muito bem Apresentados os perks Partimos A mutação E essa mutação Sem sombra de dúvidas É o coração De toda a build Vamos aqui Em efeitos Reação Adrenal Quanto menor For sua vida Maior vai ser O bônus Da sua arma Maior vai ser O dano Da sua arma Tudo bem O jogo Ele não vai falar Porcentagem Mas a partir De uma breve consulta Na Fallout Wiki Eu consegui trazer Pra vocês Os números Muito bem Os números De bônus Da reação Adrenal São muito interessantes Quando você tiver Com 60% A 40% Do seu HP Você vai aumentar 10% Do seu dano De 40% A 30% Do HP O dano Vai ser aumentado Em 20% De 30% A 20% Do HP O seu bônus Vai ser aumentado A 30% De 20% A 10% Do HP O seu bônus Vai ser aumentado Em 40% E quando você tiver Menos de 10% Do seu HP O bônus Vai ser aumentado A 50% Veja só Esses aqui São os materiais Que você Precisa Pra poder ter O soro Reação adrenal Você precisa De 5 antissépticos Um fluxo De cobalto puro Plástico E ultracita Pra você adquirir Essa receita É um pouco caro Hoje em dia Não tem como Você adquiri-la Eliminando monstros Você vai precisar Juntar Um número elevado De tampas Pra ser mais preciso Cerca de 20 mil tampas Se você tiver Com O perk De barganha Lá na enclave Deixa eu te mostrar Onde que é A enclave É claro que Pra você acessar A enclave Você vai ter que ter jogado Um pouco da história Mas a enclave Fica bem aqui A entrada do serviço De A entrada do serviço De Whitespring Ou o bunker De Whitespring Você consegue entrar Lá E comprar Essas receitas Na área de ciência Pois bem Agora nós falamos Um pouco Sobre Os equipamentos Pra essa build É muito interessante Você utilizar Dois tipos De peça Aqui na minha armadura Eu tenho A primeira peça É a irredutível Também conhecida Como a Newton Em inglês E o interessante Dela É que quando você Tiver com a vida Baixa Você consegue ganhar Até três Em todas as estatísticas Em todos os seus status Exceto resistência Quando a saúde Tiver baixa Então isso consegue Fazer uma grande Diferença Na sua build Por que? Porque a sua agilidade Vai ser aumentada E lembrando Quanto mais agilidade Maior é a chance De você se esconder Você fica mais furtivo E claro Também Se você gostar De usar armamento Corpo a corpo Quanto maior Desforça Mais dano Você também vai ter Muito bem Além das armaduras Irredutíveis Também é interessante A armadura Support Ou em inglês Bolstering Ela vai aumentar Sua resistência Quanto menor For sua saúde Veja só Ali Ela concede Até 35 De resistência A energia E resistência A dano Quanto menor For sua saúde Então Para a sobrevivência Se você quer Ser um tanque É interessante Você ter peças Também Com esse efeito Mas tudo bem E se você chegar Para mim E falar Draco É o seguinte Eu não gosto De usar armaduras Eu sou um jogador De armadura potente E Também não tenho sorte Para poder Dropar Peças de armadura Com esses efeitos Tudo bem Existe também Peças de armadura potente Interessantes Para a sua jogabilidade Deixa eu te mostrar Eu vou pegar Aqui a minha X01 E mostrar para vocês Uma peça Muito importante Que se você usa A build Sangrenta Vai ser interessante Para você Vestes PAX01 Aqui Vamos lá Modificar Consertar O que é mais importante Para você Aqui Que está jogando Que está jogando De blood De blood De sangrento É ter protocolos De emergência O que o protocolo De emergência Vai fazer Para você Quando a sua saúde Estiver abaixo De 20% A sua velocidade Vai aumentar Em 25% E você vai sofrer 50% a menos De dano Então você vai Reduzir muito O dano Que você vai receber Dos inimigos Em geral E claro Se você quer Jogar de armadura Potente Existem outras Duas coisas Agora são Uma observação Não influencia Na sua build Sangrenta Mas São os Choques calibrados Em qualquer perna Aqui Choques calibrados Ela vai aumentar O seu limite De carga Cada choque calibrado Em cada perna Vai aumentar Em 50% Então você vai conseguir Ter uma capacidade De carregar peso De até 100% Com choques calibrados Nas duas pernas E também Se você gostar De usar Armamento Corpo a corpo Existe Uma modificação Chamada Guarda-braços Otimizados Que vai aumentar Quer dizer Que vai reduzir O custo De pontos de ação Para você Utilizar Ataques potentes Pois bem Agora Em nome da ciência Vamos mostrar Para vocês Como é que fica O dano Da arma Conforme a sua radiação Deixa eu me livrar De toda a minha radiação Aqui Meu chuveiro Antirradiação Beber uma aguinha Comer uma comida E primeiro Sem radiação Vou mostrar Para vocês A quebra galho Sem radiação Minha vida cheia Está dando 99 de dano Tá Agora Meu fuzil caseiro A handmaid Está dando 96 de dano Isso Sem nada De radiação Vamos começar A ver os números Aqui Eu tenho Um emissor De radiação Tá Vai demorar Um pouco Desse jeito Eu vou ter que tirar A minha armadura Que me dá Proteção radioativa Inclusive Para perder Proteção radioativa Eu vou equipar A minha mochila High capacity Começar A tirar As peças Da armadura Tá Agora Nossa radiação Vai aumentar Bastante Inclusive Um dos motivos Para eu ter colocado A minha Meu camp Aqui no Vale tóxico É justamente A facilidade De você conseguir Radiação Rapidamente Ok A gente já está Com menos De 50% De vida Vamos mostrar Como é que estão Os danos Agora Nesse momento Menos de 50% De vida O dano Já está Em 196 Aqui No quebra galho Fixer E 188 Na handmade Tá ok Vamos reduzir Um pouco mais Nossa vida Olha só O fúria nerd Vai ativar Agora Já estamos Com menos De 20% Olha só O dano Para quanto Que foi 316 De dano Tá 305 De dano Essas armas Aqui Não são Explosivas Então Não vai ter Um bônus De explosão Mas Mesmo assim Os marcadores De dano São muito altos Para essas armas Isso porque Elas estão Automáticas Daqui a pouco Eu mostro Como que fica O marcador De dano Se a gente Deixar manual Com os perks De Rifleman Tá Agora Para tentar Pegar menos De 10% Para mostrar Para você Como é que Vai o dano Eu vou ter que Pegar radiação Com mais cautela Deixa eu colocar Aqui a proteção De radiação Aqui no Esse barrilzinho Vai Um pouco mais Interessante Certamente Agora está Menos de 10% Olha só Onde que foi Os números 313 325 Você pode ver Que aumenta Bastante O dano Da sua arma Essa build O único ponto Que não é bacana De você Estar com Menos de 10% É que você Consegue morrer Rápido Por isso Que você Vai querer Contar Com a proteção Do perk Acaso Muito bem Vamos ver Para onde Vai o dano Se a gente Trocar o cano Ah não Primeiro Preciso tirar Os perks Isso aqui São os perks De dano De arma Eu geralmente Não mostro Isso Em Vídeos De build Especialmente Em build Desse tipo Que é uma build Mais específica Para não tomar Tanto tempo E também Porque é uma coisa Elementar Aqui Fuzileiro Que é o Rifleman Em inglês Nós temos Aqui Os 3 packs De fuzileiro Vamos ver Quanto que vai A nossa arma Se a gente Trocar a caixa Aqui é Jennifer Cadê? Caixa Enrijecida Acredito que seja Caixa Enrijecida Aumenta mais O nosso dano Mas a nossa Cadência A nossa arma Não vai estar Mais automática Deixa eu colocar De novo Comando Porque a gente Vai para Parte final Do vídeo Onde eu vou Demonstrar Os números Para vocês Cadê? Falta um Ué Concentrado Fuzileiro Granadeira Comando 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 Mestre Especialista Em comando Aqui Comando Especialista Muito bem Agora por fim Vamos demonstrar O dano Para vocês Espero que eles Não tenham jogado Não jogaram Não jogaram Então Dá para ir Para o primeiro Local de Fissura Onde a gente Demonstrou o dano Da build De drogas E aí vocês E aí vocês Vão poder Comparar Esse dano Está sem influência De nenhum De nenhum Químico Viu Então Não tem Não tem Psychotets Não tem Small guns Não tem nada Porque Small guns Não Bonequinho De armas Pequenas Vamos ver Se a gente Acha O inimigo Aqui Tá interessante Tá ok Nós temos Duas bestas Chamas Que dá Para Demonstrar O dano Precisa chamar Atenção Olha só Como foi rápido Só que É a fixer Tá Vamos pegar Agora A Handmade Isso aqui Agora A gente Foi detectado Olha só Como é rápido Para matar Em questão De números A fixer É mais Forte Que a Handmade A fixer Quebra galho É mais Forte Que o Rifle Caseiro Mas Eu gosto Mais De jogar De Flick Caseiro Parece que Ainda tem Inimigos Nas redondezas Vou trocar Para Quebrar Galho De novo Então Para Essa área Que Talvez Seja mais Segura Para A gente Poder Encerrar O Vídeo Muito Bem Então Com isso Vocês Conseguiram Verificar Os Aspectos Gerais Da View Sangrenta Vocês Conseguiram Verificar O Armamento Os Packs Interessantes A Mutação Que Influencia No Dano Os Equipamentos E A Influência Do Dano Em Sua Vida Com Isso Finalizamos O Vídeo Por Aqui Peço Para Que Vocês Considerem Se Inscrever No Canal Compartilhar Para Divulgar Para Ajudar Na Divulgação E Claro Deixar O Seu Like Muito Obrigado E Ficamos Por Aqui Fiquem Bem